A apresentação do Coral da Escola Estadual Carlos Bina, de Gravataí, marcou o lançamento do Plano Estadual de Saneamento. Música O documento será elaborado ao longo de dois anos, com as diretrizes e ações prioritárias para cada região do Rio Grande do Sul pelos próximos 20 anos. Como destaca o governador José Ivo Sartori. Tem que ser construída como uma ferramenta extremamente importante de uma caminhada de todo o Estado e de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Porque isto é que vai permitir justamente melhorar os mecanismos da gestão pública referentes ao saneamento nas zonas urbanas e não podemos esquecer as zonas rurais do nosso Estado. O plano será dividido pelas 25 bacias hidrográficas, abrangendo os quatro eixos do saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. O secretário de obra, saneamento e habitação, Fabiano Pereira, prevê concluir o projeto até fevereiro de 2019. E o plano será uma lei. Depois dele pronto, nós vamos encaminhá-lo para a Assembleia Legislativa e o Parlamento Gaúcho vai votar, inclusive, este projeto. Significando que, de fato, ele sai do governo, ele tem participação da sociedade, da iniciativa privada, ele tem ampla relação com os municípios, com as bacias e ainda passa pelo Legislativo. Ou seja, vai ser algo consolidado, de fato, para o futuro do nosso Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que investir em saneamento é qualidade de vida.